E aí galera em todo o Brasil é de Papaguara dando um grande recado aí da PSC o nosso cinturão de trickshot está em jogo o Samy Dana o psicopata adormecido até então é o favorito vamos lá mais uma jogada pegar a bola branca muito obrigado mas estamos recebendo bons vídeos desafiantes de todo o Brasil Quem será que vai levar essa envie seu vídeo até o dia 10 de setembro no arroba programa Pânico ainda dá tempo